TV e notícias. Oferecimento Concreto Apolo e MotoEI. Em razão de algumas dificuldades encontradas no processo de protetização, vamos saber o motivo de não ter um atendimento e oficina de próteses e órteses em Itaperuna ou região. Segundo o Hospital São José do Havaí, que faz esse tipo de procedimento, cerca de 15 pessoas são amputadas todo mês, a maioria delas após sofrer acidentes de moto. Todos os pacientes que tiveram algum membro amputado precisam ir para o Rio de Janeiro em busca de uma conquista tão importante, voltar ter a vida normal. Essa é a luta que Gilmar ainda enfrenta. Há um ano e oito meses ele perdeu a perna após sofrer um acidente de moto. Por causa da infecção, a luta começou após efetuar 13 cirurgias no membro. Há duas semanas ele conseguiu sua prótese, mas não foi tão fácil assim. Olha, eu tive muita dificuldade para me protetizar aqui na cidade de Itaperuna, porque não tem nenhuma unidade que dá suporte às pessoas que sofreram esse tipo de trauma, né? Amputação. A cidade não dá nenhuma estrutura para as pessoas que sofrem acidentes de carro, que perdem algum membro, né? Seja braço, seja perna. Eu me lembro que tinha um no asilo Santo Antônio dos Pobres, mas eu acho que acabou. Não sei o que eles estão fazendo lá em relação a isso, entendeu? Agora, eu, por exemplo, para poder me protetizar, eu tive que ir até Niterói, na unidade AFR de Niterói, para me protetizar. E eu tive toda uma burocracia para conseguir carro, são seis horas de viagem. Então, é muito difícil para nós essa locomoção. A gente já chega lá cansado e, geralmente, são seis horas de viagem para 15 minutos de atendimento. E, se tivesse uma unidade dessa aqui dentro de Itaperuna, seria um pouquinho mais fácil, porque não só a gente teria a oficina de protetização, como também o atendimento da fisioterapeuta, para a gente poder se locomover mais rápido, pegar mais flexibilidade com a prótese, entendeu? A Itaperuna não tem. Então, a gente passa muito aperto com isso aqui dentro da cidade. Ô, Wagner, quais foram as dificuldades que você encontrou para conquistar a prótese? Eu tive todas as dificuldades, né? Eu tive que sair daqui tarde na noite, de madrugada, para poder ter consulta no Rio, entendeu? Para chegar lá, ter uma consulta e ter que vir embora para a cidade, entendeu? Para a minha cidade, entendeu? Ter que ir lá, ter que fazer a modulação da prótese. Aí você volta na outra semana para poder medir, para ver se está tudo pronto, entendeu? Aí, e toda essa dificuldade. A gente vai sair daqui tarde da noite, ou às vezes pegar carro emprestado, ou ir de ônibus mesmo, perder noite de sono para chegar lá cedo, fazer todo o procedimento, entendeu? Como ter que voltar no mesmo dia para ter que... a gente suprir o nosso compromisso, entendeu? E aí tem todo um cansaço físico, entendeu? Psicológico, a gente sai daqui já de transtorno, de ter que pegar essa viagem longa, chegar lá, passar por todos esses procedimentos de modulação, de encaixar perna. Aí tem que passar para o fisioterapeuta, para poder ir fazer todas as adaptações, entendeu? Você acha que Itaperona devia ter esse atendimento também à oficina? Tinha, seria ótimo para as pessoas, entendeu? Como que não ia passar por esse procedimento de estar, ter que viajar, se locomover da sua cidade para outros lugares, e às vezes a gente não tem como descer do veículo, a gente não tem como se locomover para uma lanchonete ou alguma coisa, e chegar lá de manhã cedo, entendeu? Como fazer esse procedimento tem que voltar e suprir com as nossas atividades aqui. Aí tendo essa oficina aqui, aí ficaria, tornaria tudo mais fácil, mais prático para a gente, entendeu? O paciente necessita ser protetizado. Todo serviço de órtese e prótese é oferecido pelo Sistema Único de Saúde, somente no Rio de Janeiro e Niterói. O que acontece? O paciente necessita ir várias vezes ao Rio para consulta, é uma viagem de seis horas, isso já deixa o paciente cansado, fadigado e acaba desestimulando esses pacientes. E também a demora deles conseguirem um agendamento. O paciente necessita muito do apoio da família para ir em busca desses agendamentos, porque o paciente, já que ele está amputado, ele necessita cada vez mais que tenha alguém que ajude a superar essa limitação. Principalmente quando a amputação ocorre ou por um fator da diabetes ou por um acidente. É uma perca brusca do membro. Uma grande necessidade para a nossa região é que esses serviços estivessem mais próximos, 400 quilômetros é muito tempo. E esse paciente necessita de um acompanhamento constante da fisioterapia, da nutrição, de todos os serviços de reabilitação. Por quê? Quanto mais pesado, mais dificuldade eles terão de locomoção, maior dificuldade de adaptação à prótese. Necessita muito das vezes ser ajustado. Esse ajuste tem que ter um canal muito afinado entre o fisioterapeuta e a equipe da oficina de reabilitação. Porque o fisioterapeuta que vai trabalhar esse paciente no dia a dia, e que vai mostrar como que está a marcha desse paciente, a dificuldade do balanceio. Então a grande necessidade da nossa região, ela já urge de um serviço de órteses e próteses bem próximo. Ou seja, Itaperuna já comporta esse serviço. É uma realidade e infelizmente o número de amputados tem aumentado muito por questões de acidente, por questões de doenças também. Mas a grande distância daqui ao Rio, isso tem inviabilizado muito essa recuperação dos pacientes. E quando o paciente já consegue a prótese no Rio e precisa fazer toda a reabilitação aqui, Itaperuna, como é feito esse processo de reabilitação aqui? O paciente é encaminhado para os serviços, para as clínicas de reabilitação. Ele deve ser acompanhado diariamente, ser treinado as atividades de vida diária. O que significa isso? Ele tirar, aprender a tirar e colocar a prótese. Ele aprender a realizar o trabalho como aquilo ali vai fazer parte do seu corpo. E que ele tenha condições de recuperar toda essa musculatura para dar suporte. Porque o grande problema é o seguinte, o paciente tem a prótese e ele acaba se desligando dos serviços e com isso ele traz todo um prejuízo, todo um problema muscular, toda uma dificuldade, porque ele acaba ganhando peso, vai perdendo o ânimo de trabalhar aquilo ali. É um trabalho moroso, é um trabalho cansativo, é um trabalho que precisa muito apoio familiar, precisa muita força de vontade do paciente e os profissionais empenhados em fazer um treinamento com esse paciente. É um tratamento que começa segunda e vai até segunda. Essa necessidade precisa ser realmente reforçada. O trabalho é contínuo, tem que ser diário, é um trabalho diferenciado, antes da prótese é um, com a prótese é outra, justamente para trazer essa liberdade para o paciente na sua locomoção, nas suas atividades de vida diária. Você atende muitos amputados aqui na clínica? Infelizmente no ano de 2012 nós tivemos vários amputados, para nós foi até uma surpresa, a amputação de membros inferiores foi uma assim, muito grande e muitos por diabetes, muitos casos de diabetes, trazendo amputações longas e de acidente automobilístico nós também temos vários casos. É pena quando a gente diz que essas estatísticas estão aumentando na nossa região, que por vários, tanto pela diabetes, pode ser evitado, uma forma de tratamento preventivo e com os acidentes dentro das medidas de segurança no trânsito. Aqui no Asilo de Itaperuna, na Associação Santo Antônio dos Pobres, funcionava um atendimento juntamente com a Pestalose, que é uma unidade filantrópica do Rio que prestava atendimento para fazer prótese. Eu vou conversar agora com a dona Silvia, que é presidente aqui do Asilo. Dona Silvia, por que não funciona esse atendimento mais aqui em Itaperuna? Olha, nós perdemos a parceria com a Pestalose, porque Campos foi localizado na época, nós não temos político em Itaperuna para trabalhar em cima disso, eu falo é deputada, esse pessoal lá, né? Nós perdemos por Campos, nós estamos tentando reativar, não sabemos, vamos conseguir. A Pestalose é uma entidade filantrópica que fica em Niterói, em Pedotiba, nós trazíamos os profissionais duas vezes por ano, era março e setembro. Todos os municípios vinham aqui, o Bar, o Verra e Saia, o Porcinho, a Relatividade, São Fidelis, todos eles. Nós fazíamos um atendimento geral das APAES e dos abrigos, dos asilos, mas o pessoal da comunidade. Era perna mecânica, andador, órteses, próteses, cadeira de roda, cadeira de banho, durante cinco anos nós atendemos mais ou menos cinco mil pessoas, certo? Era muito bom, porque o paciente vinha, a própria, isso era verba só do asilo, tá? Nós trabalhávamos com verba do asilo, eles falam por quê? Porque nós tínhamos um retorno, as cadeiras de roda, as próteses e órteses, nós tínhamos um retorno que cobria as despesas. Os nossos amigos fisiatras, que são os fisioterapeutas que trabalham, Silvia e Paulo, estão à nossa disposição a qualquer hora para retornar. Neste início do ano, nós fizemos um projeto e passamos à prefeitura. E eu não fui convidada para reunião, uma pessoa que foi à reunião não sabia do projeto e disse que Itaperuna não queria porque dá muito gasto, mas não dá gasto não, tá? Em cada visita da Pestalozzi, a Pestalozzi recebia 144 mil reais, porque o SUS paga tudo. A gente fala que é de graça, não tem nada de graça. Nós pagamos isso, tá? O SUS paga tudo. Então eu estive agora com o Juliano, que é o secretário de Saúde hoje, eu passei para ele e disse que isso aí, eu quero uma parceria, eles só vão ter ganho. Ganho na área da saúde e ganho financeiro também. Nós não estamos querendo nada, nós estamos querendo que volte aquele convênio outra vez. Eu não sei o que ele vai decidir, tá? Não me deu resposta ainda. O que precisa ser feito para voltar esse atendimento aqui no asilo? E até o doutor Sérgio Veranotti, que é o secretário de Saúde, o secretário da parte de deficiência. Ele é que resolve isso. Eu acho que se a secretaria marcasse um encontro para nós lá em Niterói, o Rio, com ele, e a gente levasse todo o nosso trabalho, eu acredito que ele ia voltar. Aí vai depender muito da secretaria, porque essa parceria só pode ser através da prefeitura. Não pode ser mais feito instituição com instituição. Tem que ser, para essa verba chegar para a prefeitura, tem que ser prefeitura e uma instituição. Eu estou aguardando uma resposta do secretário, ver o que ele vai falar. Mas acho que se vocês deram uma penada lá, né? Ver se a prefeitura consegue ir até o Rio, a gente leva ao nosso trabalho, e nós estamos aqui disponíveis para trabalhar com eles. A partir do primeiro atendimento, quanto tempo depois a pessoa já saía daqui com a prótese? São seis meses, tá? Seis meses, porque tem que ser a prova, vai, eles atendiam o estado do Rio todo. Agora eu acredito que tendo a oficina em Itaperona, vai diminuir o prazo. Porque o nosso demorava, porque eles teriam que vir aqui e medir. Depois entrar numa fila para fazer. Eles voltavam. Para quem tinha muita pressa, a gente até leu a perna mecânica. Eu levava, Silvia, como é que está a posição? Ah, se eu posso trazer o paciente? Que na hora que a gente voltar, ele pode sair até com a perna daqui de Niterói já. Certo? Então nós temos um acesso muito grande lá na Pestalozio. Por cinco anos de trabalho, né? Duas vezes num ano, você passa a ter. Isso aí foi até uma coisa. Eu sou conselheira do estado, vou até tomar posse agora, terça-feira, por oito anos que eu completo lá. Vou tomar nova posse. Dia 13, eu assumo outra vez a cadeira de conselheira do idoso do estado do Rio de Janeiro. Eu estava lá e uma amiga minha da Pestalozio levou o jornal no rodapé. Tinha uma propaganda que a Pestalozio queria uma parceria no Noroeste. Aí eu fiz um ofício e fui lá. Nós conseguimos essa parceria durante cinco anos. E gostaríamos de ter novamente até a oficina em Itaperuna. Porque tem a verba para construir a oficina, tem o projeto já, temos o local para ser feito, tem tudo. Só falta a prefeitura dar o primeiro passo. Aqui da Perú não tem profissionais capacitados, experientes para poder produzir essas próteses? Não. Eu teria que trazer esses profissionais da Pestalozio, que hoje já não trabalham na Pestalozio mais. Certo? Eles viriam com todo prazer para ensinar, não que eles iam ficar aqui, eles iam trabalhar, vão botar seis meses, ensinar os nossos profissionais daqui. Dando curso, mostrando o material que tem. Porque o Estado dá a verba para tudo isso. Só basta a prefeitura querer. Isso aí a gente fica muito feliz se conseguir, tá bom? Segundo a subsecretária da Ação Social de Itaperuna, eles já fizeram contato com a Pestalozio, instituição que oferece atendimento e fabricação de próteses e órteses pelo Sistema Único de Saúde. A intenção é trazer o atendimento novamente para a cidade. No momento nós não temos esse convênio, porque quando nós chegamos ele já estava suspenso. Então o que está se fazendo nesse momento a secretaria? É entrando em contato com a Pestalozio para reativar esse convênio, ver a forma ou o porquê que ele foi suspenso e a forma de a gente trazer para poder facilitar os usuários que necessitam aqui, como era feito antigamente, pela APAE ou os outros serviços. Agora no momento estão levando os pacientes para lá, né? Estamos levando. Quando ele precisa, ele chega na assistência e a assistência conduz esse usuário até a Pestalozio para que ele possa ser atendido. O momento está sendo o trânsito desse processo para trazer o pessoal da Pestalozio ou de outro convênio para poder atuar aqui em Itaperuna? É muito burocrático? Isso também é muito demorado? Sim, é muito burocrático, não sei se muito demorado, porque nós estamos assim, há oito meses de gestão. Então nós estamos dando ciência ainda daquilo que a gente pode reativar e daquilo que a gente pode trazer. Entendeu? Então no caso a Pestalozio é uma questão de reativação de convênio. Então no caso a prefeitura, no caso a secretaria tem que voltar lá para ver como faz para reativar esse convênio para poder trazer benefício, no caso, para Itaperuna e para aqueles que precisam, no caso. É de interesse do município, então tem esse convênio aqui? Com certeza, claro, isso vai facilitar. A gente tem que sempre lembrar Itaperuna para o Rio de Janeiro, eles são seis horas. Isso com trânsito, tranquilo. Quer dizer, é muito cansativo, principalmente para quem tem uma necessidade especial. Todos aqueles que precisam de órtese e prótese, procurem a assistência ou a um CRAS e eles serão realmente conduzidos para aquilo que ele precisa. Terão um assistente social para orientar e ele será conduzido, no caso, se for para a Pestalozio, aquilo que ele precisa. Ele não ficará sem um atendimento, com certeza. TVI Notícias, oferecimento Concreto Apolo e MotoEI.